Mais uma vez, interromperam o trânsito, agora às 21h na esquina da Goiás, no 1º de junho, novamente, em um outro momento, já às 21h, eles caminham para o Porto Velho. Virou, na realidade, uma grande festa, uma manifestação. Não existe um motivo de manifestação. Agora virou uma festa, uma comemoração da democracia, uma comemoração cívica. E estão aí os jovens se manifestando. É, nesse momento existe, não existe, um policiamento. Policiamento, o que pode estar existindo nesse momento é, está chegando ali agora, policiais de moto. E que, pode ser, na realidade, P2. Mas, agora que eles estão chegando. Vira, 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 eu giro aí. E uma unidade, hein, com resgate. Vira o ronda. Vira o ronda. Então, aqui a gente encerra. São 21h. E o grupo continua, que vai para o Porto Velho. Para a ponte do Porto Velho. E o grupo continua, que vai para o Porto Velho.